. . . . . . . . Enquanto isso, eu tô comendo carne Eu não posso comer uma carne com osso Mas eu como um calabreta que não tem osso, meu amor, né? Está aqui as participantes Tudo aqui as participantes Agora não vai ter que dizer Isso daí Isso tem que ganhar Menina, que chave Então, mulher, vem cá Como tá sendo aqui na casa? Eu tô sendo ótima, né? Quando a senhora me chamou de escravo Isaura E eu olhei pra senhora e vi a capa do Batman É o que? Eu amei estar fazendo essa novela com a senhora Sorelina, maravilhosa Tiago Tiago? Gente, estou com essa participante A única minha amiga é ela que me defende as coisas Exatamente Nós estamos no BBB No BBB, mulher É BBB, é BBB É BBB Ela bebe e eu fico bêba É a minha amiga Rani Ela é a melhor da participação Eu gostei da senhora Foi a única amiga verdadeira que entrou nessa casa Só que eu admiro na senhora, minha amiga Sim Que a senhora é uma mulher sincera É a sua falsidade Mas é minha amiga, né? Eu não admiro também A senhora não é minha amiga ou amiga de quem, mulher? A senhora me diga uma coisa aí O que? A senhora é amiga de quem, realmente? Eu acho que a senhora nós somos amiga da Bergu A Bergu presta A Bergu presta? Ela é a melhorzinha A melhor? Melhorzinha A melhor que nos colocaram a senhora no paredão, filha Ô amiga, você está achando que gostou de mim assim na casa? Assim, eu não sei, né? Mas ela é muito perigosa Ficará de nojo, mulher Isso aqui é o chão da senhora Então aguenta o joguito, mulher Vou votar na senhora Vou votar na senhora A senhora é babada Eu acho que vou votar nela para ela sair Porque ela é pesada É muito perigosa E a senhora, amiga? A senhora vai votar em quem? E a senhora? Bicho, eu nem sei Mas eu quero tirar essa raça É, tem que tirar a raça Olha, que raça Estou revoltada, estou revoltada O povo está tudo contra mim Não, não estou revoltada Isso é normal que o povo está tudo O povo está desagerado O povo só quer que eu saia Por que não? Quem vai escolher os seus seguidores Não é assim não A votação vai ser assim não Só querem me tirar não Vai Nenhum Ei, mulher Você até está feia a senhora Para dar pra Saia daí Saia daí Está feia a senhora Olha a outra Vou close, vou close Meus coragem A minha turma ganhou Você está assistindo tudo direitinho No lado dos stories de Davi Que está babado Acompanhe tudo Tudo direitinho Que está babado Vocês vão gostar dos stories dele Está lá da minha equipe Da Da brincadeira do ovo Que foi minha turma Que é babado, né E vão lá assistir os stories Que estão os melhores stories Que vocês vão rindo Vai dar aula, meu amor Mas a minha também é maravilhosa Você disse que é do apresentador Do Tiago Life Eu acho ele tudo de bom Você gostou do melhor apresentador Desse do Big Brother dele? A coisa que eu admiro dele É as pernas dela, né As pernas bem finas Tiago Vial chora aí, querida Não, meus corredores A minha situação A outra A outra adversária Quase quebrou meu pau de nariz Quase quebrou meu pau de nariz E por enquanto Deixa a adversária Estar fumando seu cigarro Nevosa, né Aça de o que atrasa Porque minha turma ganhou Eu tendo a agradecer A vocês que são bons, né Mas por isso A gente tendo a agradecer Que você ganhou sua equipe Provação da República Letra B Descobrimento do Brasil Vai, Jadinho Descobrimento do Brasil, bicho Cala a boca, entrona Provação da República Letra B Descobrimento do Brasil Letra B Errou Vai, Carlos Desconta Ei, Carlos Tá bom Gente, eu vou perguntar O que ela fez comigo A primeira vez que eu perdi Que ela quase quebrou meu pau de vento Eu perguntei Por que ela fez comigo Foi de proporcional O que aconteceu Por que você fez comigo, mulher? Mulher, a gente estava numa prova Foi a emoção E eu Com o negócio Eu achava que era uma torta Era a armazena Mas eu sabia que a senhora Tem essa venta grande Igual a uma vaca A senhora quase quebrou meu pau de vento, mulher Mulher, isso não é a venta Isso é um bueiro de usina Mas me desculpe, amiga A gente aqui tá só Ai, amiga Eu também E essa aqui, ó O corpo dessa aqui Todo mundo melhor Tudo bem Olha lá, olha a rainha A raininha Gente, esse é o jardim O corpo desse homem é Babá Abra a boca, bicho Aqui Amor Chikako Bom, gente Corra lá no estragão De Davi e Matheus Que tá tendo um paredão, né É, teve um paredão aí E teve a votação, né Eu mesmo vou ser sincera Eu votei na Berg E votei na Carlinha, né Aí ficou Aí quando teve a votação Ficou Carlinha e Berg No paredão de primeira logo Aí ficou empato Eu E a Carlinha, né Carlinha teve quatro votos E eu tive quatro votos Aí no caso Aí tem que fazer outro paredão Tudo de casa Tudo ao vivo Frente a frente Aí recebi Três votos E Ela aqui, ó Recebeu quatro Aí ela ficou no paredão Aí eu Me salvei do paredão Agora uma coisa Uma coisa que eu acho incrível Eu me enganei com a mamãe Eu me enganei muito Muito, muito Com ela Minha amiga E na hora da votação Ela votou em mim Por que você votou em mim assim? Tanto minha amiga Você que sempre tá comigo Fingindo ser minha amiga E vou querer que eu saísse da casa Rapaz Por que você quis que eu saísse da casa? Eu achei você muito forte Aí eu achei que você estava Pesada Ele disse assim Vamos eliminar Com a rainha A gente não vai ganhar Porque eu achei forte Não foi nada contra a senhora Eu gosto muito da senhora Mas eu vi que a senhora Tinha que ser Eliminada Mas graças, meu amor Que eu fiquei na casa, né Eu consegui Fiquei na casa, né Que tá no paredão Vai lá no Instagram A gente ainda viu, Matheus Que tá no paredão É Carlinho Cleveson E Berg Vai lá votar Eu não sei quem vai sair Que vocês merecem Que acham que merecem sair Ela chega aqui já causando, né Ei, mulher Que é só pras gays A senhora é operada, né, mulher A senhora vai participar Vai, mulher Eita, também chegou Uma nova concorrente Que vai participar Que ela é uma travesti Porque ela é operada, viu Ela é operada, meu amor Estou forte, mulher Forra de quê, mulher? Só se for a boca muito quente A senhora é forte na boca A boca é quentíssima Amanhã, meu senhor Corazio Você não pode perder A história de Davi Que ela vai postar tudo direitinho Na resenha Foi grande Foi ótimo Foi babado, viu Vocês vão rir muito Que foi babado, viu Acompanhe tudo Que ela vai postar amanhã Os vídeos da nossa resenha, viu Eu fui eliminada da casa Eu saí da casa Tem gente que eu vou ficar com a Rana agora Foi pesada Gente, você tá meia Rania Vou deixar aqui o arroba dela Vamos lá, seguir Seguir a Rania Não tenho muito seguidor Mas vamos lá, ajudar também, né Vamos ajudar, ajudar Sabe que ele pega